Rapaziada, tá gostosinho, hein? Vamos lá, hein? Vamos começar aí, vamos começar os trabalhos. Ah, rapaziada, como é que tá a galeta? Ficou bonito, tropa. Olha isso. Ficou maneirinho, maneirinho, ó. Eu vou nela todinha, vou filmar ela todinha pra vocês. Já de cara aí, um salve aí pro casal mil aí, ó. Rapaziada aí que tem um canal no YouTube também que gosta de... Gosta de passear e casal mil. Galeta tá pronta, pode brotar. Que tá maneirinho aqui, hein? Precisa passear, hein? Naquele jeitão. Ó, vou pegar essa parte aqui. Depois eu vou na parte lá de cima. Lugar muito espaçoso. E aí, Paulinha, tá gostando da galeta? Tá bom, vou jogar nessa água. Da galeta do canal de Ponta Negra? Tá ótimo. Olha a Paulinha aí, ó. Olha como é que tá isso, ó. Olha como é que tá isso. Tá gostosinho o má, filho. Parece até o Caribe. Mas vamos focar aqui na... Vamos focar aqui na galeta. Olha aqui. De antemão já convido vocês, carioca. Até vocês que é de fora do Rio de Janeiro pra conhecer essa obra aqui em Maricá. A galeta de Ponta Negra. Aqui era tudo barranco. Fazendo a separação do mar e da lagoa de Ponta Negra. Não tem problema não. Tá gostosinho isso aqui. Vamos ali. Dali a gente sobe pra lá. Depois a gente tira foto. Depois vamos fazer o vídeo aqui primeiro. É isso aí, tropinha, ó. Vou vir aqui na ponta aqui, ó. Tipo um mirante. Pô, maneirinho. Trazendo um videozão aí pro canal aí. Já peço vocês que... Senta o dedo no like aí pra fortalecer aí, ó. Agora ele é só olhando pra cá. Ó. Ficou top. Aí, tropinha. Aí, a água tá muito limpa. Aí, a água tá muito limpa ali. A água tá muito limpa. Que isso. Vamos lá na ponta. A água tá muito limpa, tropa. Fizendo um videozão pra vocês aí. Com todo amor e carinho. Aprecie isso, tropinha. Ali já é o... Ali já é a entrada do canal ali. Que vai pra Lagoa. Saliu o canal. Olha lá o pessoal tomando banho. Aí tá maneirinho ali pra tomar um banho ali, hein. Que macho, rapaz. Toma ali na ponta. Toma que bonito isso, tropa. Toma que bonito isso, tropa. Masão ali. Masão ali. Masão. Aqui de tardia no pôr de sol vai ser maneirinho, né? É. Já outras opções, né? Isso aí, tropa. Rapaziada pescando. Mandão salvei pro amagrão. Tamo junto e misturado. Vamos lá do outro lado agora. Ah, é aquela parte lá em cima é boa pra tirar foto. Uhum. Mas tá assim. É, daqui a pouco desvazer. Rapaziada de Maricata de parabéns. O pessoal aprovou. Ficou muito bonito. Quem estava empenhado nessa obra aí, tá de parabéns. Prefeitura. Muita organização. Demorou, demorou, mas ficou bonito. Ali é uma estrela, né? Ali no meio, ali, né? Só dá pra ver lá de cima. Pra cá. Não, vamos ali. Que a gente vai ali e volta. Tem essa parte aqui também, tropa. Ficou maneiro. Ficou maneiro essa parte. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Aí, a água tá muito limpa. A água tá muito limpa. Ficou maneiro. Ali tá fundo, não tá feira. Uns três metros. Hã? Ali na filha. Ali já era. Corra, era. Corra, corre. Tem pedra pra pé. Ali é uma corra. Vamos lá. Não tem, não. Calma aí, tá em pé. Tá em pé, ele? Rapaziada, essa parte aqui, tinha a parte de pedra. Maneiro. Ficou top. Olha a água. Ficou muito lindo isso. Ficou muito lindo isso, tropa. Aí. Vamos lá pro outro lado, pra gente terminar... Terminar. Agora a gente vai lá naquela parte lá de cima lá, tropa. Naquele jeitão. Que vão que vão. E vão que vão, tropinha. Naquele jeitão. Vamos onde agora? Vamos lá em cima ou vamos lá aqui embaixo? O certo é ir lá em cima. Depois pegar aí naquela parte ali. É, tropinha. Ficou muito top aqui, hein? Ficou barril. Ficou maneirinho. Ficou maneirinho, hein? Ó. Ó. Aí, tropa, a água tá limpinha. Ó. Aquela parte ali também. Vamos ali ver como é que ficou o acesso ali no canal? Hum. 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 Vai lá. Fica daqui, ó. Precisa ir lá pra ponta, não. Ficou lindo isso, tropa. Vai. Vai. Ficou maneirinho, hein, rapaziadinha. É, ó. Ah, tá. Toma. Isso aí, rapaziada. É, rapaziada. Vamos terminar aí. O cacharrinho bonitinho. Vai tirar pro lado de lá. Aí tem aquele centrão ali, ó. No meio ali. Tem um centrão ali no meio. Aí dali já vai dando pra lagoa. Tá dando pra lagoa ali já. Aí. Vai me filmando aqui. Tá dando pra lagoa ali já. Esse negócio é bom. Vai. Não bata a mão na frente da tela, não. Vou tirar o óculos. É melhor. É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal lá do Channel Motoka. Deixa o joinha. Deixa o like. Aperta o coraçãozinho. Trouxe esse vídeozão pra vocês aí. Vamos fazer a continuação aqui da galeta. Obrigado, rapaziada. Aqui. Ali ficou tipo um grafo ali. Tipo um estrela. Ficou bonito. Ai, vem pra cá. Segui. Ai, ficou bastante espaço, né? Ficou show. um detalhe a água hoje tá muito vindo tá não vai ficar dizendo olha só a água olha só a água olha como a água tá limpa o que que dá melhorada naquele prejuízo ali que tá tudo ruim ali né quando não e é valeu a pena não valeu a pena esperar hein ficou maneiro aprovado ainda tem um negócio assim para terminar ainda mais já porra tá top só meter marcha rapaziada de Niterói São Gonçalo Rio queria saber e tá pronto tá quase tudo pronto vamos fazer ponta a ponta aqui vamos fazer ponta a ponta vamos descer ali terminou o vídeo e vamos fazer bom naquela parte a escada não mas sobe voltando aqui ó entendeu trapinho ah tá linda tá linda e a água tá muito limpa eu acho que eu vou entrar lá em e me filma lá na água eu vou entrar eu vou entrar nessa água vou entrar vou entrar e você deixar o coraçãozinho lá e que eu vou entrar agora nessa água e eu vou entrar a água tá tá muito tá muito tá muito bonitinha tá muito bonitinha por que que eu não vou entrar vou tomar um banhozinho aqui é isso aí tropinha assiste o vídeo até o final que você vai ver o xandão motoca entrando na água assiste até o final que você vão ter uma surpresa olha o cara procura no ouro na água lá tá muito bom é mesmo ela eu acho que você vai entrar na água eu acho que você vai entrar na água Top, 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 tropa Vou salvar aqui o vídeo Tamo junto, hein Tchau Tchau Tchau